Galera, eu só posso dizer pra vocês, eu não creio, finalmente lançou, ou não lançou não né, foi confirmado o The Lost Canvas em Sunset Awakening Nesse vídeo eu gostaria de fazer um vídeo de bate-papo com vocês sobre o The Lost Canvas, as minhas expectativas Quem seria um dos primeiros personagens para ser lançado, quem que a Tencent pode hypar mais pra lançar pra gente, pra nós hyparmos juntos também Então, referente a esse bate-papo que será o vídeo de hoje Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ren E bora conferir como é que ficou aí, essa, podemos dizer, lançamento da nova saga em Sunset Awakening Pra quem ainda não viu, que eu acho que foi poucas pessoas, porque acho que quase todos os youtubers postaram E saiu a saga do The Lost Canvas, o trailer Então eu vou ver agora com vocês, é o trailer pequenininho, tem um minuto e pouco, tá? Então pra quem fala assim, ah, mas será que é mesmo, não sei o que lá Então vou mostrar isso aqui pra vocês, ó Pavilhão do tesouro, ó, ó Pavilhão do tesouro Então esse é o único momento do trailer que mostra alguma coisa do Sunset Awakening Porque depois é somente o mangá do The Lost Canvas, beleza? Então, pra quem ainda tem alguma dúvida se é The Lost Canvas ou não, né? Porque não parece The Lost Canvas, Sunset Awakening Então, é isso Esse aqui é onde informa que realmente é o Sunset Awakening Porque tá usando uma imagem do Sunset Awakening, tá? Então bora lá, vamos conferir aqui pra vocês Eu, vai, deixa eu ver se tá com áudio aqui Tá com áudio Eu traduzi aqui essas mensagens, mas como demora bastante tempo pra editar com legenda Então não vou fazer com legenda, mas não tem nada tão importante assim Vai contando uma história, ah, eles eram três amiguinhos e tal E aí eles cresceram junto e não sei o que Porque eles fazem, contam a narrativa do que apresentam no mangá barra anime Eu não conheço a obra do mangá Eu só vi o anime que inclusive, pra quem não viu Tem lá na Netflix, dublado também Que é o que eu vi E pra maioria das pessoas que não viram a obra do The Lost Canvas É a obra que tem mais, podemos dizer assim Fan base pra quem já viu todos os The Lost Canvas Não, todos os Cavaleiros do Dico Eu já vi Ômega, Santiago, The Lost Canvas e o Clássico O The Lost Canvas, ele supera os demais Devido que ele tem uma história mais madura Não tem aquele excesso de protagonismo Igual tem o Seiya, igual tem o Koga do Ômega Igual tem a outra lá do Santiago, que eu nem lembro o nome dela Então não tem esse excesso de protagonismo O tema de Pegas aqui, que é o protagonista Ele apanha, ele apanha muito Ele quase sempre tá apanhando Então essa coisa de deixar a coisa mais madura Porque ele é um Cavaleiro de Bronze Tem que apanhar mesmo, né Pra galera aí Isso que deixa o anime bem mais da hora Além da qualidade de animação dele Ser superior aos demais Porque os demais é powerpoint, né Fala sério Ali não, já é uma animação bem Mais ou menos Já não chega a ser uma animação top Igual o Demons Lady, Jujutsun Kaisen e tal Mas chega a ser uma animação É razoável Então, bora lá Então seria esse o resumo aqui Vai falando da infância, né Do Alone, da Sasha Que é a Saori do passado, tá Então vocês vão ouvir Quando alguém falar Sasha Na verdade é a Atena do passado Aí eles, na infância O Alone que é pintor e tal Aqui ele pega a mesma vibe do Next Dimension, tá Do Next Dimension também a mesma vibe Aqui o Temasco que largou ele pra virar Pegasus Ele não superou a perda do Temas, né O Alone E aí virou do mal Foi possuído pelo Hags, melhor dizendo E aí os Cavaleiros de Ouro foram chamados Para a Guerra Santa, né No The Lost Canvas é somente a saga de Hags, tá Não tem Poseidon Aquela coisa do Eros Galácticos Não tem, tá Então é bem mais focado na saga de Hags É um... É repitido da saga de Hags Porém mais bem feito Com uma história, como já disse aqui Um pouquinho mais madura e tal Inclusive é 16 anos, né A classificação indicativa do Anin Então pra quem não viu, cara Vê lá É muito top E tem um Kaksu X Que ele tava fazendo as... Contando as histórias do mangá Que eu tava vendo Mas... Ele... Infelizmente parou E... É isso Deixa eu colocar aqui uma trilha sonora pra gente Então eu separei alguns tópicos aqui, né Pra eu conversar com vocês É primeiro tópico É referente a eventos Quando lançarem a saga Eu acredito que os eventos continuarão Da mesma vibe E eu não criaria expectativa Referente a eventos, tá Só vai mudar A temática dos eventos Para a roupagem Do The Lost Canvas Igual temos aí Do Next Dimension Porém, quando eles lançarem Oficialmente A saga O primeiro personagem Do The Lost Canvas No game Eu acredito que vai ser um evento Mais da hora Igual quando veio o Odisseus O Odisseus que foi o primeiro personagem Inclusive Falando em Odisseus Eu acredito que eles Devem lançar Dois SS Que possa ser Da saga Do The Lost Canvas Uma que vai ser Atena Sasha Né Então Eu não acho que vai ter Sasha S Deve já lançar A Sasha Como Atena Aí vai virar Uma SS E poderá repetir aí Outra lore Que tosco, né Mas Até o seu terceiro aniversário Eu acredito que possam lançar Dois SS E um EX Que no caso Eu acredito que seja A exclamação de Sapuri Tá Outro SS Da saga clássica Eu não imagino Quem que seria Mais interessante De lançar Então é isso Referente A Personagem SS Barra EX Teria a exclamação de Sapuri E Pelo menos A Sasha Barra Atena Né De Talvez o Alone Não sei Talvez eu vou lançar Somente dois Aí Até o terceiro ano Porque não tem muitas opções Também Para lançarem Beleza Agora Referente a personagens Cara Personagens Tem Muitas opções Pra começar Os primeiros Classe A E classe B Tem que ser O Esses aqui Não Cadê O Yato De Unicórnio Que é o Jabu Né Só que aqui Cara Eu gosto muito Da sinergia Dos três É muito bom Eles conversando E tal Eu Acho que vai ser Os três Provavelmente Primeiro O problema Que vai ser O tema Do Next Dimension Ou vai ser O tema Do The Lost Campus Né Aí Começa a dar Um nó Na gente Né Eu fiquei curioso De saber O que eles vão fazer Com o Yuzuri Porque Estão vendo Yuzuri Essa é A Yuzuri E aí A gente Depara Com essa Yuzuri Será que Eles vão Refazer o visual Refazendo o visual Dela também Teria que Refazer o visual Das skins E Isso Talvez Não sei se dá Muito trabalho Refazer Todos os visuais Ou se eles usam O mesmo boneco E as skins Vai vestir Em cima dela Não sei como Que ficaria Essa parte Do design Ou eles lançam Uma skin Da Yuzuri The Lost Campus Que eu acho Que seria o modo Mais econômico Eles colocarem Uma skin Da Yuzuri The Lost Campus E acabou Ou eles mudariam O nome Dessa personagem Já que ela Não é Yuzuri Como vocês podem ver Aqui tem nada a ver E aí Lançam Realmente A Yuzuri Do The Lost Campus Aí ficaria Uma curiosidade Minha O que vocês acham Sobre isso E agora Eu gostaria De compartilhar Com vocês Quem que seriam Os primeiros Cavaleiros De ouro Da saga The Lost Campus Mas antes Espero que vocês Estejam curtindo Esse bate-papo Para deixar Aquilo amoral Com seu like E inscrição Se possível Compartilhar Se você Dá amoral Para o canal E esqueceu Beleza Então Normalmente Quando eles vão Lançar Algum personagem Eles olham O nível de hype Que cada personagem Tem A gente sabe Que o Regulus Que é o de leão Aqui Ele no mangá Ele apresentou Ser o mais forte Dos cavaleiros De ouro Da saga The Lost Campus Porém O Regulus Ele não tem Grandes lutas No anime E o que que isso Faz Com que o Regulus Tenha uma menor Fanbase Comparado Aos demais Que tiveram As suas animações Em luta Ou seja Das lutas Se eu não me engano Tem 4 lutas De cavaleiros No No Sankseye Awakening Mais da hora Mas aí a gente Esquipa A do toro Eu não gostei do toro Não Vocês gostaram É do toro Desse top 4 O toro ficaria Último Para vocês O meu ficaria Último Temos aí O Alba África Mito Que é de peixes Luta aí Contra o Grifo Né O Minos do passado Que eu não lembro O nome Dos espectros Aqui Teríamos também O Money Gold Que é muito É muito comentado Né O Money Gold Cadê aqui Uma imagem Do Money Gold O Money Gold Ele simplesmente Ele é muito atrevido Né O Money Gold Ele desafia Somente O Thanatos E também O Hypnos Isso Ele desafia Dois deuses Ele é Da loucura Mesmo O Money Gold E por isso Que eu acho Que ele tem Grandes chances De aparecer Aqui Para a gente Também Como um dos primeiros A aparecer Cadê aqui Cadê a imagem Dele aqui Imagem dele Aqui Na mesinha Do Thanatos E do Brincando com o Thanatão Aí O Thanatão Hoje Que é aquele Demônio No PVP Vocês bonem Ele até hoje No PVP Ele está aí Vou ter que enfrentar O Rhombas Do Thanatos Inferno Aí Mais imagem Do Thanatão Tem o Hypnos Também Mas O Money Gold É cabuloso Ele vai com Grande Mestre Aqui também Esse cara A luta dele Também é muito boa Mas o Money Gold Tem mais Tempo Em luta Então por isso Que o Money Gold Tem grandes chances De ser o primeiro E para fechar Que também É o outro Que Eu acredito Que ele é o responsável Por aumentar A A censura Do desenho Para 16 anos Eu acho que É só por causa dele O nosso Elcid Elcid de Capricórnio Cadê o Elcid Aqui Vamos escrever Aqui Elcid Capricórnio E a luta dele É muito top Ele também Ele enfrenta Muitos inimigos O Elcid O Money Gold Também enfrenta muito O Abafka Ele só enfrenta O Grifo Mas É uma luta Que dura Uns 2 episódios 3 episódios Então O Elcid Ele é muito Foda As lutas dele Ele É quase Um Mortal Kombat As lutas dele Então a censura Foi lá Para 16 anos Inclusive Já falando Aqui do Elcid Eu acredito Que um desses 3 Devem ser O primeiro Quem que vocês Acha que pode ser O primeiro Para mim Pode ser a Sasha Para lançar Um Um SS Aí no jogo Poderia ser a Sasha Mas o primeiro Gold Seria um desses 3 Temos aí O Asmita De Câncer Mas Ele não teve Tanta participação Assim Ele nem luta Na verdade No desenho Ele também Temos o Doku E o Xion Eu acho que Deve ser o último Da lista Deve ser o Doku E o Xion Porque Inclusive Eles estão aí No jogo Estão vivos No jogo O Xiong Sapura É quem? É o Xiong do passado O Doku É quem? É o mesmo O Doku Então Acho que Eles devem ser Os últimos Da lista De quem Alguém queria Ver da saga Deloste Canvas E do Dimension Também Os dois estão lá Também O mesmo visual Inclusive E referente O terceiro espectro Deve ser Deve ser Esses dois O Lyme É muito tosco Na saga clássica O Lyme É top Luta contra o Abafka Também De peixes Ele poderia ser Um dos espectros Classe A Que poderia aparecer Ou a irmã O irmão da Yuzo Hiha Talvez Tem o Verônica Também O Verônica Que se não me engano É trans Sei lá Alguma coisa assim Ele também Tem uma luta Muito foda Com Com o Money Gold Mas Classe A Infelizmente A Tencent Não dá uma moralzinha Lança mais S Do que classe A Eu queria ver Um tanto de lançamento De classe A E classe B Agora da saga Deloste Canvas Eles lançassem Um classe A por mês E um Um S por mês E um CR por mês Um A Um B Um S E um CR E aí O que vocês acham disso? O que custa Contratar uma ou duas Pessoas a mais Só para fazer isso Se é muito complexo Eu sei que é um pouquinho Complicado isso Tanto por causa Do balanceamento Do jogo Mas enfim Seria Essa aí Minha expectativa De lançamento De personagens Ah e como teríamos Também Hypnos e Thanatos E Alon Eles também Tragam como um S Mas Perde um pouquinho Do brilho Porque já temos Hypnos Temos Thanatos E tal Então Como assim Ficaria um pouquinho Sem graça Também E aqui É isso Tudo que eu queria falar Sobre o Deloste Canvas Compartilhar com vocês Sobre as minhas expectativas É isso Eventos Não Que tenho expectativas Sobre ordem de cavaleiros Para serem lançados Seriam essas Do que eu compartilhei com vocês Vocês acham que poderia lançar Algum outro personagem Algum outro Seria mais hypado Do que Esses três cavaleiros de ouro Que eu mencionei Para vocês Por exemplo Então Comenta aí Que agora eu gostaria De saber De vocês O que vocês acham Da saga Deloste Canvas Vindo aí Quem que vocês tem Mais hype Dos cavaleiros de ouro E dos cavaleiros Espectro Que aqui é só ouro E espectro Que temos aqui Agora é só ler mesmo O que vocês tem a dizer Para eu saber Quais são seus pontos de vista E para mais vídeos Que vocês estão ligados Vou deixar Alguns indicados Nos cards Tem esses aí na tela E até o próximo vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri